É isso aí meus amigos de Itapetim, eu estou aqui com o grande João Maci. E aí João Maci, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Três João Maci aqui na cidade de Itapetim, nesse dia de domingo. Ô João Maci, tu é filho de quem, João Maci? Sou filho de Anastônia, Marcelo de Andrade. O teu pai é vivo ainda? Não. E tua mãe? Também não. Também não, meu irmão. Tu é pai de Romerito, né? Pai de Romerito. O grande atleta. Mas tá tudo em paz aí, né? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo lutando pela vida, né? Caminhando e a gente tem que fazer isso. Lutar pela paz, pelo amor. É. E pelo progresso em nosso país. É verdade. Nasceu em Itapetim foi? Não, eu nasci em Estêvão. E até da Paraíba? É, de Estêvão e Paraíba. Aham, é da Paraíba, João Maci. Isso. João Maci, velho que trabalha como um touro, cabra trabalhador. Direto, todo dia. Graças a Deus. Tem já um bom conhecimento de Itapetim, né João Maci? Tem um bom conhecimento aqui, tem... Amigo demais. João Pessoa, no Rio Grande do Norte. Tudo isso eu tenho um conhecimento de trabalhar de pedreiro. Minha função é trabalhar de pedreiro. É, né João Maci? É, eu acabei de chegar de João Pessoa e tava com um mês de pouco. Tá, João Pessoa. É por isso que eu nunca mais tinha te visto, pô. Tava, eu tava fazendo uma obra lá e... É. Tá fraco, aí eu vim pra cá. Mas já tô trabalhando aqui de novo. Não para não, né? Não, não para. Aí tá certo. Ô João Maci, só tem... Só tem Romerito aí? Só. Só tem ele, filho único, né? Filho único. É, esse é o grande João Maci de Itapetim, meus amigos. João Maci que é nascido de esterro, né João Maci? De esterro. João Maci, tu tá aí com quantos anos, João Maci? Uma pergunta aí, tu... Faz 102 anos. Poxa, que é novo, né? Tá vendo? Não é o novo em total de tudo, mas dá. Ainda dá pra ir levando. Tá sarado, né, irmão? Exatamente. Ô João Maci, tu jogava bola, não? Muita. Gostava de jogar pro bíblor. Era, né? Tu chegasse a jogar ainda nos times de Hernando, meu sogro, na época, não. Ainda não. Não. Não, né? Eu joguei no time do final da Genô. E foi? É, Adelso de Luizão. Ah, rapaz. Evaldo Policial, que era casado com a filha do seu Raimundo Santos. Era um time bom, né? Era bom. Tudo time bom naquela época. É uma pena hoje, aquele campo está ficando tão bonito e não tem condições de... E mais se formar um time de futebol. Atleta bom, né? Atleta bom. Por que? Eu vou explicar a você. Porque a juventude hoje, a juventude hoje, eles não estão mais se importando com aquilo que é bom. Com esporte, né? Com esporte, que é bom. É. Porque a juventude hoje sempre está se espelhando mais nada da droga. É, bebida, né? Bebida, essas coisas. Aí acaba com o cara. Aí acaba com a cidade, acaba com o país, enfim. Acaba com o mundo todo, né? É. É verdade, ô Marcelo. É verdade, é essa. João Maci, tu é um homem, bis. Obrigado. Eu quero lhe agradecer aqui pela entrevista aqui, João Maci. Vai ficar registrado. Posso postar lá, né? No canal Cléce Tapetim no YouTube. Pode. Muito obrigado. Você vai ver aqui o grande João Maci. Estou à sua disposição, a hora que você me procurar. Porque sempre para a gente conversar, nunca é bom. É, nunca é bom. A gente conversar a noite toda. João Maci, só uma pergunta. Tu tem algum irmão aqui, irmã, não? Tenho. Quem é? Tenho o Damião, meu irmão, né? Que é o mais velho. Tem minha irmã, que mora em Campina Grande. E tem o Raimundinha. É, né? Mora aqui também. Mora aqui. Ah, rapaz. João Maci é familiar demais. Tudo em paz, né? Vai entrevistando o nosso amigo aqui. É bom que fica guardado para sempre, né, irmão? Está tudo em paz, né? Está tudo em paz. Você também. Está bom demais. João Maci, obrigado aí. Obrigado a você, cara. Foi um prazer, viu? É isso aí, pessoal. E outra vez nós fazemos mais outra entrevista. Fã, nós vamos fazer. Porque eu sou bom de fazer isso, velho. É, e tu é conversador, conversa direitinho. É, exatamente. Pois é, meus amigos. Isso é o João Maci, ó. Essa fera aí, ó. De tapetinho, ó. Está vendo aí? João Maci já é forte. Parecido incrível ao Rua. É isso aí. João Maci, obrigado. Obrigado mesmo pela entrevista aí. Deus abençoe a vida do senhor aí. A sua também. Vá com Deus. E a gente tem que se inspirar em Deus mesmo. Porque só tem Deus pela gente, né? É verdade. É, você disse uma coisa certa. O mundo hoje está mudado. Não é a terra. É o povo que muda. A terra está do mesmo jeito que Deus deixou. Eu quero que o povo saiba disso. É. Tem gente que culpa a terra. O mundo não é. A terra está do mesmo jeito. O mundo está do mesmo jeito que o nosso senhor deixou. Quem virou a cabeça foi o povo. A juventude. Foi. Está acabando a juventude do nosso país. É a gota serena dessa droga que não tem fim. É. É mesmo. É. É desse jeito. Pronto. Muito obrigado aí. Fala essas palavras certas. Muito obrigado a você, ministro. Eu acho que é isso. A qualquer por aqui bênção nós vamos fazer a entrevista mesmo. Apoio pronto. Apoio vai aparecer muitas vezes. Tá alegre meu. Deus abençoe aí. Valeu. Nós tudo. Com Deus. Você vai ver esse vídeo ali lá no canal Clássio Tapetim no YouTube. Instagram Clássio Tapetim. Facebook Clássio Tapetim. Valeu. Um abraço. Grande. Obrigado. Grande amigo. Valeu. Obrigado.